No dia 1º de julho é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. A data foi proclamada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1992 para celebrar os ideais e ações que o movimento pratica ao redor do mundo. No Brasil, em 2009, nasceu o Dia de Cooperar, dia C, que celebra o impacto das cooperativas nas comunidades. Vamos conferir com Carolina Prazeres. No 1º sábado de julho é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. A data foi proclamada pela ONU em 1995 para celebrar os ideais e ações que o movimento pratica ao redor do mundo. Este ano, as cooperativas do mundo todo terão como tema Cooperativas pelo Desenvolvimento Sustentável. O presidente do sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, fala que a sustentabilidade faz parte dos princípios das cooperativas. Nós estamos abraçando essa causa do sétimo princípio de uma maneira muito adequada, se preocupando com o futuro, se preocupando com a saúde do nosso planeta, com a sustentabilidade também dos processos sucessórios nas cooperativas, para as novas gerações, sustentabilidade de uma maneira ética, de uma maneira correta de tratar o mundo. Portanto, minha gente, vamos comemorar neste 1º sábado de julho a nosso Copes Day. Aqui no Brasil e no mundo todo, vamos mostrar a diferença do cooperativismo para todo o mundo. Para o presidente da Organização das Cooperativas dos Países de Língua Portuguesa, Eduardo Graça, as cooperativas são modelos democráticos de criação de empregos. O modelo cooperativo é um exemplo das virtualidades da Associação de Pessoas com o modelo da empresa que produz bens e serviços, criando riqueza e emprego. Na verdade, é uma empresa social, é um modelo democrático, que queremos preservar e desenvolver nos nossos países. Aqui no Brasil, desde 2009, também se comemora o Dia de Cooperar, ou Dia C, como é mais conhecido. O Distrito Federal e outros 15 estados já definiram suas programações. Serviços de saúde, orientação profissional, atividades de lazer e educação são alguns exemplos de ações que ocorrerá no Dia C. Muito bem, por falar em Dia C, o Cicobi Crede Alto vai realizar amanhã uma ação social na Praça Francisco Campos, Praça da Feira Livre, aqui em Piuí. Para mais informações sobre este evento, recebemos aqui na Onda Oeste o Leandro Ferreira Figueiredo, analista de investimento social e estratégico do Cicobi Crede Alto. Boa tarde, Leandro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos a sua presença aqui, Leandro. Leandro, o que é e como surgiu essa ideia do Dia de Cooperar? Ótima pergunta. É muito interessante que o Dia de Cooperar é uma iniciativa que surgiu em Minas Gerais. Em 2009, o Sistema Osseng propôs esse desafio para as cooperativas de estar realizando ações voluntárias em suas comunidades. E o evento foi tão bem aceito e foi um sucesso tão grande que, desde então, ele foi tomando proporções nacionais e começou a ser adotado por todo o Brasil. E hoje, como vimos, já é um evento que tem iniciativas no mundo inteiro. É uma data que é celebrada em todo o mundo. Ah, então por isso o motivo da escolha da data 1º de julho e do cooperativismo. E Leandro, fala pra gente qual o tema deste ano. Este ano, o Cicobi Crede Alto adotou como tema o Agro Amigo, o ecossistema que o agro sustenta. Cada cooperativa tem a autonomia de definir um tema que se adeque à sua realidade. E nós identificamos que aqui na nossa região, temos um agronegócio que é muito sustentável, que tem boas práticas e, infelizmente, vemos na mídia muitas reportagens negativas sobre o agro. Uma realidade que não corresponde com a nossa. Então, buscamos esse tema para ressaltar, homenagear e realmente valorizar essas ações sustentáveis que são feitas aqui na região. Tivemos palestras durante a semana, atendimento com alguns produtores. E amanhã vamos fazer uma celebração visando estar realmente trazendo o produtor também, mas toda a comunidade na Feira Livre vamos ter um teatro que tenha esse tema do agronegócio. Além do teatro, como será a celebração do dia de cooperar na feira amanhã? Teremos várias atividades culturais e recreativas. Vão ter brincadeiras para as crianças, câmera elástica, pura-pura, tudo gratuito. Vai ter pipoca, algodão doce. Também teremos a participação do grupo de capoeira Arte e Liberdade, como a Roda de Capoeira. Vamos ter música ao vivo com o grupo Viola na Praça. Vamos ter também a participação do grupo Olimpianos, com as rimas. E teremos também o apoio de algumas empresas parceiras. Eu ressalto a Kinagro MG, a AgroSciences, que vai estar lá com a gente. Estamos em parceria arrecadando doações de leite que serão destinadas para a Santa Casa de Piuí. Então também quem tiver poder estar doando litros de leite, a gente vai estar recolhendo lá na hora. Mas tudo voluntário, tudo dentro das possibilidades de cada pessoa. Que bacana. Eu deixava aqui aberto e você deixou o convite aí para o pessoal. E o horário também? Qual que vai ser o horário amanhã? Começa de manhã? Perfeito. Então quero deixar o convite a toda a população. Amanhã, dia 1º de julho, a partir das 8 horas da manhã, estar indo na Feira Livre, prestigiar, participar com a gente desse momento. O evento vai transcorrer durante toda manhã, até por volta de meio-dia. O teatro está marcado para ser às 9h30. Então, durante toda manhã, teremos as atividades acontecendo simultaneamente. Vai ser uma manhã muito bacana. A gente quer realmente trazer as pessoas para perto da cooperativa. Colocar em prática o princípio cooperativista do interesse pela comunidade. Nosso presidente, doutor Nelson, sempre reforça a importância que tem trazer as pessoas para dentro da cooperativa. Então, é uma grande chance de ter essa interação com a comunidade. Está certo, Leandro. Gostaria muito de agradecer as suas informações, a sua presença aqui no programa do meio-dia. E o convite, então, foi feito aí para todos que queiram passar ali no espaço da Feira Livre, a partir das 8h da manhã. Vai estar, então, participando do dia C, o dia de cooperar. Eu quero te agradecer. E se você quiser, então, fazer as suas considerações finais? Eu que agradeço a Ondoeste pelo espaço. Quero também convidar vocês, João, Roseli, ir lá amanhã participar com a gente. Vai ser um momento muito bacana. E a participação de todos é muito importante para nós do Ciclob Crede Alto. Muito obrigado a todos.